Que a bondade divina nos conceda hoje todas as bênçãos e nos livre do mal. A noite é um momento de descansar, confiando que Deus cuida de nós e das nossas necessidades. Que tenhamos uma noite tranquila e serena aos cuidados do Pai Nosso que está no céu. Boa noite e um abençoado descanso.